Olá, meninas! Meu nome é Luane Reis, eu falo da Escola Manicure e eu trouxe para vocês uma cutilagem fina das mãos. Vamos lá assistir? Bom, meninas, agora a gente vai fazer essa cutilagem. Já deixamos com repouso, passamos líquido, creme e a gente só vai tirar do dedo que a gente vai empurrar. Lembrando que pode empurrar todos os dedos e depois sair tirando a cutícula e tirando a cutícula, não é verdade? Pode, porém, enquanto ele está aqui, ele está agindo, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer primeiro um dedo, empurrar a cutícula, retirar ela e depois ir para o próximo dedo fazer a mesma coisa. Molhar bem, empurrar bem. Essa é uma cutícula bem grudadinha. Toma bastante cuidado. Vamos começar aqui do cantinho, ó. Vamos fazer a voltinha. e ir para o contorno. Para, vem do outro lado. Um contra, ó. Nem sempre você vai conseguir tirar ela totalmente inteira, tá? Mas, tentar tirar o mais inteira possível para ela não ficar arrepiando. Ó, tirar aqui em cima também. Quando a unha é bem curtinha, fica uma pedrinha mais grossa em cima. Então, vamos lá. Ó, e retirando aos poucos. Essa cutícula é uma cutícula bem ressecada. Então, qualquer cortinho que a gente faz já sangra. Então, tem que tomar bastante cuidado. Ó, dá uma revisada e vamos para o próximo dedo. Porque se a gente afunda muito, vai machucar. Ó. Empurra bem. Isso facilita muito depois na hora de retirar a cutícula. Se tiver pele grudada, vai dificultar seu trabalho. Ó, retirou o excesso. Já dá uma passadinha debaixo da unha com cuidado, para não machucar. E vem com alicatinho. Começando do cantinho. Faz a volta, ó. E vem para o contorno. E vem para o contorno. Obrigado. Obrigado. Vem por dentro, ó, com a pontinha do alicate, tentando retirar as pelinhas. Já vou umedecendo os outros dedos. Sempre umedecendo, tá? Quando você sentir dificuldade, umedece de novo. Ó, tira esses excessos das laterais. E vem com a pontinha do alicate, retirando o perdo. Puxou aqui na lateral. E vem com a pontinha do alicate. Passa a toalhinha, vê se levanta alguma pelinha, dá uma revisada e vamos para o próximo dedo. Começando empurrando, ó. Outro cantinho, ó, empurrou, virou a espátula, retira esse excesso para você ter visibilidade. Dá mais uma umedecida e vamos começar com o alicatinho, ó, começando aqui do cantinho. Ó, vamos retirar o excesso. Vem aqui do canto. E vem por dentro, ó. O alicate praticamente fechado. Ó. Trabalhando com a pontinha, trabalhando por dentro. Retira as pedlinhas. Retira as pedlinhas. Dá um formato aqui na voltinha, ó. Ó. Dá uma conferida se tem pelinha aqui na pontinha. Ou se tem pelinha aqui na ponta. Ou se tem alguma pelinha na unha. Ó. Tá? Tá bom. Tá. Tchau. 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 uma revisada, se tem alguma pelinha, se não, a gente vai para o próximo dedo. Ó, aqui tem que tomar bastante cuidado, que é uma parte sensível. Vou começar aqui da lateral, venho retirando, ó, contorno. Outra lateral. Sempre retirando aos poucos, tá? Ó, tira um pouco, vê se você pode afundar um pouquinho mais. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Ó, dá uma tiradinha aqui na lateral. E as pelinhas que levantarem. Finalizamos, esse dedo tem aqui um leve machucadinho, acho que você machucou ele? Presidente. Ó, então tem que tomar cuidado para não afundar, porque aqui não é a cutícula, tá? É pele. E aí E a gente vai para o próximo. Ó, empurrando. Limpo o excesso. Começo aqui do cantinho. Faço a voltinha. Venho do outro lado. Faço a outra voltinha. E agora eu venho por dentro. Eu venho por dentro. Ó, eu deito mais o alicate. Ó, eu venho puxando aqui para trás. Dou mais uma reforçada nessa voltinha. Ó. Ó, puxo a pele e venho retirando. Puxo aqui. E agora eu venho dando acabamento, tirando marquinhas do alicate. Ó, retirando aqui da pontinha. Finalizamos. Agora a gente vai fazer o nosso polimento. Vou estar usando o meu alinho de cutícula. Esse daqui é o da Honey Girl. Ó, pode passar aqui em toda a unha, em toda a cutícula. Pra já dar uma hidratada. Vou pegar o meu bloco polidor. E vou polir essa unha. E vou polir essa unha. Marca de espátula. Marca de espátula. Marca de alicatinho. Alguma ondulação da unha. Pra ela ficar bem lisinha pra receber a esmaltação. ó. E o dedão por último. Agora eu vou tirar essa oleosidade, algodão e acetona. Ó, deu uma beliscadinha ali. Ó. 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 Tenta tirar o resíduo do esmalte, ó. Não pode ficar. E agora eu vou finalizar com a base cetim da Coloran. Não precisa passar o palito. Morito. E agora eu vou satisfaz. Próximo dedo. E finalizamos essa mão. Agora, a gente vai fazer essa outra mão. Eu vou novamente umedecer. Dar mais uma massajada. E vou começar empurrando essa cutícula. E aqui. E aí? E aí? Empurrou, vamos começar com a cutícula. Ó, sempre começamos do cantinho, pode amanecer com isso. Pequena abertura no alicate, venho do outro lado. Agora, eu vou retirar essa camadinha interna, ó. Vou umedecer novamente. Venho aqui, dou uma caprichada na lateral. Venho novamente por dentro. Venho aqui, ó. No cantinho, dou uma caprichada. Vou aqui na pontinha da unha, vejo se tem alguma pelinha. E vou pro próximo dedo agora. Vou empurrar minha cutícula. Ó. Retirar o excesso. Limpou por baixo. Dá uma passadinha de lixo aqui, ó. Só pra tirar essa pelinha. E vou começar com o meu aliquetinho, ó. Sempre aqui da lateral. E vou começar com o meu aliquetinho, ó. Sempre aqui da lateral. Venho do outro lado. E vou começar com o meu aliquetinho. Agora, eu venho por dentro, ó. Porque se eu for novamente por cima, vai machucar. E vou começar com o meu aliquetinho. Tiro aqui das laterais, ó. Finalizei esse dedo, vou pro próximo. Empurro, ó. Bem os cantinhos, que geralmente sempre tá bem brudadinho cotivando os cantos. Viro a espátula. E retiro esse excesso. Ó. Passou por baixo. Venho com a minha lixa. Começo aqui do canto. Faço a voltinha, ó. Ó. E vou começar novamente. Só que agora eu venho mais pra cutícula interna. Que é essa cutícula bem rente à unha. E assim, ó. Agora eu vou fazer a corte de água. Uh. Daqui. E aí? 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 Vem aqui na lateral. E vou pro próximo dedo. Vou dar mais uma umedecida na minha unha, ó. Virou a espátula, tirou o excesso. Começo aqui do canto. Venho do outro lado. Venho do outro lado. E venho por dentro. E agora eu vou pro último dedo. Empurrou. Empurrou. Retirou o excesso. Vou começar aqui do canto. Retiro. Retiro. E tiro por dentro. E vou vir nessa lateral novamente. Ponto da unha. Venho do outro lado. E agora por dentro. E agora por dentro. E tira o excesso de pelinha e vamos polir. Passar o olhinho. E agora por dentro. Pode passar na cutícula. E o bloco polidor. Outro dedo. E por último o dedão. Agora a gente vai tirar a oleosidade. E vamos finalizar com a base. E aí? E aí? E aí? E aí? E essa foi a nossa cutilagem. Bom meninas, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode deixar suas sugestões nos comentários. Seus relogios, suas dúvidas também. E dê um like nesse vídeo. E se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.